Oi gente, hoje eu vou lá no Outback que eles estão com um festival de hambúrguer que tem três sabores novos no cardápio. Eu vou lá pra provar, pra conhecer e vou levar vocês comigo pra contar tudo, se é bom, se não é, o que eu gostei ou não gostei. E só pra avisar, pra deixar claro, isso aqui não é um vídeo patrocinado. Assim como aquele primeiro dessa playlist não foi, aquele que eu provei os cookies da Lacta. Se você não viu, vai lá ver, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas enfim, não tô ganhando nada pra ir lá, tô indo porque eu quero mesmo e porque eu tô curioso e pra contar pra vocês se é bom, se não é e se vale a pena. Então vamos lá que já tá tarde. Aliás, Outback, se quiser me convidar pra provar os próximos cardápios especiais, eu tô à disposição, é só me chamar que eu vou. A gente acabou de chegar aqui e a gente veio no Outback que tem aqui na Baixada, que fica em Santos, perto do Shopping Praia Mar, que eu acho que é o principal shopping aqui da cidade e fica pertinho de casa, mas Santos é tudo perto, né? Então isso é muito relativo falar isso. E é isso aqui que a gente veio provar hoje. São esses três hambúrgueres que eles estão lançando, esse aqui com cogumelo, esse do meio de picanha e esse aqui que é com camarão. Eu ainda não decidi qual que eu vou pedir, mas eu provavelmente vou acabar indo pro camarão, que é o que eu tô mais curioso pra provar. Esse de camarão vem com pão brioche, camarão empanado, com esse molho firecracker, que eu não sei do que que é, alface, maionese e cebolinha. O de picanha vem com pétalas da Blooming Onion, maionese defumada, molho flame, que eu também não sei do que que é, queijo ambiental e bacon. E o de mushrooms, cogumelo, vem com shiitake, bacon, cebola caramelizada, queijo gruyere e maionese. Isso aqui deve ser bom, hein? Cogumelo com bacon não tem muito como dar errado. Eu perguntei pra moça que tá atendendo a gente sobre os molhos dos sanduíches e basicamente são dois molhos apimentados que eles já têm na casa. Agora vamos ver no sanduíche como é que vai ficar a combinação. Da outra vez que o Outback fez esses hambúrgueres especiais, foi um que acho que era de costela desfiada, vinha acho que com pedaços de Blooming Onion também no meio, e acho que vinha um mix de queijo, não lembro se era um mix do Seara Cheddar, mas eu lembro que eu não gostei muito daquele lanche, eu fiquei um pouco decepcionado, esperava muito mais. Mas vamos ver se essa nova linha aqui se é legal, se eu vou gostar ou não. Vamos ver, daqui a pouco eu peço e conto pra vocês. Mas eu espero que seja bom, porque não é muito barato não, eles estão na faixa de R$43,00 e pra um hambúrguer não é nada barato. Mas vamos lá, né? Se a gente não arriscar, a gente não vai saber se é bom. Por enquanto a gente pediu só as bebidas, eu pedi um chá de cranberry, que eu não bebo mais refrigerante, e o Andy pediu um chá de limão e trouxeram um pãozinho aqui pra gente. A gente pediu de entrada essa Wings, Ribs e Fries, porque como provavelmente a gente vai comer hambúrguer hoje, a gente vai sair daqui sem comer costela. E sair do Outback sem comer costela é quase um pecado. Então a gente pediu essa entradinha, que vem batata e vem umas coxinhas de frango também, que é pra provar um pouquinho de tudo, né? Acabou de chegar na centrada, vem costelinha, que eu pedi com molho barbecue mesmo, que é o tradicional deles, essa batata aqui com bacon e queijo, e algumas coxinhas de frango apimentadas, que eu pedi com bastante pimenta porque eu gosto. Vai comer com a mão? Vamos, é o único jeito que faz sentido comer coxinha, com a mão. Todo o resto é frescura. Tá certo! Demorou um pouquinho mais do que o normal, mas chegou. Esse aqui é o meu, aquele com camarão. Tá bonitão, ó. Pão bonitão, tá bem macio, batatinha. E o do Andy aqui, que é aquele de picanha. Tem um pedação de bacon ali, bem bonito. Tem bloominhoni no meio, batatinha também, que ele já começou a comer. Vai dar ruim. Eu não vou conseguir morder isso aqui de uma vez, mas vamos lá. Bom? Uhum. Bom? Uhum. Achei bem gostoso. Hambúrguer de qualidade, tá bem saboroso. Por mim, podia vir um pouquinho mais de molho, que eu achei que tem umas partes que estão um pouco secas, mas bem gostoso. O camarão tá gostoso, o molho tá gostoso. Pelo menos esse aqui tá aprovado. Gostei bastante. Esse aqui é o do Andy, que é de picanha, com bacon e gloomy onion. Eu já comi, já provei e achei quase mais gostoso do que o meu. O molho é bem parecido, o hambúrguer é igualzinho, mas eu achei que o dele tá mais molhadinho. Tá bem gostoso. Mas o meu também tá bom, os dois estão ótimos. Mas agora chega que eu vou comer. Tchau! Nossa, eu tô super, super cheio. Achei o lanche grande, muito bem servido e ainda vem com batata. Eu não consegui comer todas as minhas batatas ainda, mas eu tô na luta, eu ainda não desisti. Eu falei agora um pouco que a carne era igual, mas em teoria não é, porque o outro sanduíche que ele pediu é de picanha e o meu não. Mas eu achei bem parecido, achei a qualidade muito boa dos dois hambúrgueres e achei tudo saboroso e bem servido. Agora vai faltar provar o de cogumelo, mas vai ficar pra outro dia porque hoje não cabe mais nada no meu estômago. Tem alguém aqui que já comeu as suas batatas e agora tá roubando a minha. Não tem nem vergonha, né? Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou não esquece, clique em gostei aqui embaixo, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E se tiver alguma coisa que vocês querem que eu prove ou algum lugar que eu visite, me fala aqui nos comentários também que vai ser um prazer fazer isso. Um beijo e até a próxima! Vocês estavam achando que ia sobrar batata aqui, mas nem a pau. Você não quer vir dar tchau?